A escrava Isaura, Álvaro destrói Leôncio, que avisa que vai se matar após executar Malvina. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Livre da prisão, Leôncio vai a fazenda e encontra Malvina de malas pronta. Leôncio dá uma surra na esposa e a puxa pelos cabelos até a sala. Malvina pede piedade e tenta negar sobre o não pagamento da hipoteca. Leôncio fica furioso e continua a agredir a filha do coronel Sebastião. Álvaro descobre que Leôncio foi solto e toma atitude. O amado de Isaura decide a fazenda e pede uma escota ao Sazeta Luísa. O sargento fica preocupado, mas Álvaro diz que cobrou tudo o que pertencia a Leôncio, inclusive Isaura. Álvaro diz que está acompanhado de um oficial da justiça e um escrivão. No capítulo 180 de quinta-feira, 18 de junho, Leôncio tranca Malvina no quarto. Manda Rosa para o piorinho e ordene que seu Chico, a corrente Isaura, acame de hóspede. Leôncio avisa que vai espancar André porque fugiu. Rosa e Isaura pedem piedade pelo escravo. Diogo chega da cidade com o remédio de Guaracê. Frudelis vai à casa de Henrique e cobra uma casa em seu nome. Henrique fica irritado e coloca-a fora de sua casa. Coronel Sebastião se preocupa com a filha Malvina na fazenda do maldito. Álvaro chega à fazenda e diz a Leôncio que a comprou, inclusive Isaura e todos os escravos. Álvaro dá a volta por cima e liberta Isaura e André. Sem acreditar no que está acontecendo, Leôncio examina os papéis sobre a hipoteca. Sem saída, Leôncio ameaça matar Malvina. Ele pega sua arma e a vez que vai matar a esposa e depois se matar. Leôncio coloca a arma em sua boca e Malvina grita por socorro. Este resumo da novela A Escrava Isaura pode sofrer alterações de acordo com a edição da Record TV. Comente aí se você gostou dessa perda atlática de Leôncio em A Escrava Isaura. Deixe os seus comentários. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. E ative o sininho das notificações para saber de novos vídeos. Compartilhe este vídeo se desejar. Obrigado pela atenção e até mais. E aí E aí E aí Amém.